Alucina o anilão, que me fez de mim, que me fez de mim Eu entendei o mundo, que é a última cidade Seu problema de verdade, você esqueça o sangue aqui Eu é reina de verdade, pode-se agora, pode-se agora Seu problema de verdade, você esqueça o sangue aqui Eu entendei o mundo, que é a última cidade Eu entendei o mundo, que é a última cidade Eu entendei o mundo, que é a última cidade É o mundo! É o mundo! É o mundo! A gente não me dá nem O mundo está no sistema E o mundo está no sistema E o mundo está no espaço O mundo está no espaço A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL